Olá pessoal, eu sou Juliana Foguel da Foguel Produções e hoje nós estamos em mais um vídeo da nossa série Vou Casar e Agora do nosso canal bemcasados.tv E o tema de hoje que a gente vai abordar é a maquiagem e o penteado para as noivas em seus casamentos Pessoal, então hoje nós estamos aqui com a Carol e com a Polly e a gente gostaria de agradecer muito por vocês terem aceito o nosso convite para gravar esse vídeo Na verdade a gente que agradece, Ju. O convite é a oportunidade também que você está dando para a gente De estar passando para as meninas, para as noivas formandas É uma grande oportunidade delas ficarem por dentro dessas informações tão preciosas, né? Com certeza, porque a mulherada fica numa dúvida nessa parte de maquiagem Porque a gente aprende a se maquiar desde menina, né? Sempre está passando um pó, sempre está passando um batonzinho Mas quando é uma data tão especial, principalmente quando a gente fala em casamento A gente quer tudo perfeito Com certeza, Ju E quando a gente busca perfeição, a gente tem que achar um profissional especializado nisso, né? Por isso que a gente está aqui com vocês e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês Muito obrigada, Ju Obrigada pela confiança O que vocês poderiam dar de dica a princípio quando uma noiva chega cheia de ideias Cheia de informação que ela buscou na internet Mas que no fundo, no fundo, ela não sabe o que ela quer para o casamento dela Você gostaria de participar? Na minha opinião, e acredito que na opinião da Poli também A dica que a gente sempre passa para as meninas é assim Porque na verdade você olha na internet, nas redes sociais E você vê muitas inspirações Mas nada melhor do que você se imaginar com aquela maquiagem Com aquele penteado Porque muitas vezes você olha, você acha bonito Mas não é a sua essência Seu estilo Não é o seu estilo Então, muitas vezes, por exemplo Se eu falasse para a noiva Olha, você fica bem de batom rosa Mas se ela não gosta de batom rosa Não é ela, né? Ela não vai se sentir bem com aquilo Então, a principal dica que eu daria É para elas se imaginarem com aquela maquiagem Com aquela maquiagem Para ver se é ela mesmo, né? A maquiagem, ela carrega uma personalidade Sim Certo, Poli? É Porque muitas vezes as meninas, elas chegam Mostrando uma imagem Hoje em dia tem muito, né? A gente já até pergunta para a nossa cliente Se ela trouxe alguma inspiração Porque é muito normal A cliente chegar com uma inspiração O que significa uma inspiração? Antigamente era nas revistas Hoje em dia não é mais Hoje em dia é Tudo na internet Tudo na internet Então as donas chegam com uma imagem do Instagram Elas chegam com uma imagem que elas encontraram no Google Então elas chegam com aquela inspiração Para já perguntar para a gente se vai ficar legal para ela Aquele penteado ou aquela maquiagem E aí a K passa exatamente isso, né? Para ela se imaginar com esse penteado ou com essa maquiagem Para ela ver se ela realmente vai gostar Porque às vezes não adianta você fazer aquela maquiagem ou aquele penteado E não ser da sua personalidade Vai terminar, vai ficar perfeito Mas você vai se olhar no espelho e você não vai gostar de você Não vai se enxergar Não vai se sentir bem Isso, não vai se enxergar Existe bastante assim que vem aqui com uma ideia Porque a gente sempre tem que falar No meu casamento eu tenho que ir de uma forma deslumbrante Isso, estaria incrível E de repente o que ela escolheu é maravilhoso Mas ela não se importou com isso De pensar se ela iria gostar daquilo nela Ou se ela gosta daquilo nas revistas, na internet, numa mídia Eu posso falar o que eu acho, sim? Que na verdade, nós como profissionais Nós fazemos uma leitura da personalidade da pessoa Então às vezes, essa cliente ela chegou com essa imagem de uma noiva Nossa, deslumbrante, cheia de brilho, glitter e tudo que tinha mais E ela chega e a gente percebe que essa noiva que chegou pra gente agora Ela também é assim Ela é de fato isso que ela está mostrando Ela é realmente ousada Então aí a gente como profissionais percebemos isso É uma coisa sutil, mas todas as profissionais sabem do que eu estou falando Então a gente já percebe, então a gente sabe que se a gente fizer vai ficar legal Mas às vezes existem as noivas, ou às vezes as madrinhas ou formandas Que chegam com aquela maquiagem que é cheia de glitter Mas ela não é daquele jeito de fato Então a gente já percebe, a gente conversa com ela Tudo é uma questão de conversa Exatamente Não é assim, exatamente A pessoa chega, mostra aquela inspiração e nós já vamos fazer a inspiração nela Fazer aquilo que ela mostrou Não, nós vamos primeiro conversar com ela pra ver se ela trouxe apenas algo que ela está achando bonito E que não tem nada a ver com ela Ou se realmente faz a personalidade dela Como a Poli está falando Que é muito importante a personalidade dela Porque é o que vai fazer ela se sentir bem na hora do casamento E assim, quando elas vêm, vocês fazem alguns testes Faz uma sessão antes pra ver se é realmente aquilo Ou vocês conversam e deixam só pro dia do casamento pra fazer Ela tem a opção de estar fazendo um teste sim Um tempo antes, tem noivas que preferem fazer um mês antes Tem noivas que já começam a fazer testes um ano antes Então depende da ansiedade da noiva Ela tem a oportunidade de fazer um teste Pra saber se ela se identifica com aquilo que ela está passando pra gente Além de todo esse bate-papo Que é feito ao vivo Ela vem aqui no ateliê A gente conversa E depois agenda o teste, né? Então eu acredito que umas duas visitas antes do casamento E isso é feito, todo esse cronograma Pra noiva chegar no dia do casamento dela Segura Totalmente segura Porque é um dia muito especial É um dia que ela não pode ter dúvida alguma Sobre o que vai acontecer com ela Porque a única coisa que ela quer é ficar linda É o dia dela É que saia tudo de acordo com o que ela planejou Exatamente, Ju Então nós fazemos sim o teste Geralmente, em média É quatro, três meses antes do casamento Tem noivas que fazem no mesmo mês Isso vai variar muito, né? Porque geralmente o teste a gente faz Elas já usam a maquiagem pra fazer o pre-wedding Pra fazer as fotos Que legal, uma ótima ideia Exatamente Então elas acabam utilizando aquela maquiagem também É porque vir aqui fazer o teste Depois sai Sai linda Sai linda e não vai fazer nada Exatamente Exatamente E eu acho que é super legal É muito interessante Nossa, assim, na verdade De um tempo pra cá Se utilizar a maquiagem pro pre-wedding Tá muito em alta Sim As noivas estão usando mesmo Daí no caso Se a pessoa for usar pro pre-wedding dela Pra tirar as fotos Aí nós vamos usar os tons um pouco mais suaves Do que no dia, talvez, né? Se for o caso da noiva estar usando uma maquiagem mais escura no dia Para o pre-wedding Como é durante o dia Com a luz do dia Então aí a gente deixa o tom um pouco mais suave Exatamente A mesma maquiagem Mas um tom um pouco mais suave Se ela for utilizar E como que vocês fazem Pra direcionar a noiva A respeito da maquiagem O penteado E os acessórios Ficarem de uma forma Harmônica É isso Assim, gente Nós tentamos deixar as noivas O mais à vontade possível Quanto aos gostos delas Eu acho que você tem que sempre pensar Que aquilo é um sonho pra ela Então se ela quer conciliar aquela maquiagem Com aquele penteado Muitas vezes você olhando E na sua opinião Talvez não esteja se encaixando muito Mas é o sonho dela É o gosto dela Mas ainda assim Temos as sugestões Sim, com certeza Então Eu acredito que Se ela tem Um feeling Vamos dizer Uma personalidade mais delicada Onde ela escolheu Aquela maquiagem mais suave Mais clássica Como você disse Então O penteado também Ele tem que acompanhar Aquele estilo de maquiagem dela Mais clássico Que geralmente As noivas Elas são muito criteriosas Então o que acontece Esse é o dia mais importante Do dia dela Da vida dela Geralmente Então Ela já pensa Com muito carinho Tudo isso Sim Ela já pensa Se vai conciliar Aquele acessório Com aquele cabelo Com aquela maquiagem Ela já vem Com todas as inspirações Meio lapidadas Nós só vamos ajudar ela A lapidar A decidir O que isso Ajustar A ajustar É muito difícil Acho que a gente Nunca aconteceu isso De pegar uma noiva De uma noiva Chegar até a gente Sem nada escolhido Por exemplo Eu não sei Que cabelo Nada Eu não sei Que cabelo Vou usar Eu não sei Que maquiagem Eu vou usar É muito difícil Porque geralmente As noivas Elas já vem pesquisando Com muita antecedência Elas programam Essa data Com bastante antecedência Então elas sempre Vêm já Meio escolhendo Assim Já com os vitérios E isso E elas trazem Foto do vestido Ou alguma coisa Para vocês Já também Declarem ao vestido Trazem Isso eu acho interessante Por exemplo Eu acho que A questão Vestido Tem muito a ver Com o penteado Tem muito a ver A maquiagem Eu acho Que ela É bem flexível Dá para adequar Vários tipos Agora O vestido E o penteado Eu acho Que tem que ter Muito a ver Assim Eles tem que ter Harmonia Tem que ter Porque de repente Tem um detalhe Tão bonito Nas costas E elas estão Desenvolvendo O cabelo Sobre Por exemplo Quando o vestido Ele é mais fechado Aqui nessa região O colo Está todo fechado Sempre Fica lindo O cabelo Num penteado No colo Pré-alto Com acessórios Aqui no alto No topo Aqueles acessórios Como se fosse de coroinha Fica lindo Agora se o vestido For mais Aberto Aqui Mostrando o colo Mostrando as costas Decote Então aí Um cabelo solto Vai casar bem Vai dar Com certeza Uma harmonia legal Aí penteados mais soltos Assim como o acessório Também Vou exemplificar Eu mesma Quando nós casamos Que nós casamos Esse mês que passou Então meu vestido Ele era Tomara que caia Então eu usei um brinco Mais longo Já que eu tinha espaço E o coque da cafa Um pouco mais baixo Mais baixo O meu Ele já era Aquela golinha Mais princesa Ele fechava Aqui nessa região Então por ser fechado Mas as costas Eram super bonitas Mas ela era fechada Também Eu fiz um coque Alto Brinco Pequeninho Menorzinho Mais um botão Vai usando o espaço Que você tem Para não ficar Uma confusão Para não ficar Muita informação Exatamente São detalhes Mas que fazem a diferença Exatamente Com certeza E para casamentos No campo E na praia Muda muito O estilo da maquiagem O estilo do penteado Eu Eu assim Eu diria assim Que isso seria uma sugestão Né Eu acho que Para um casamento No campo Já fizemos Né Cá Você mesmo Há pouco tempo Para maquiar uma noiva Casamento no campo Eu acho que A gente pode Ou usar Em algo mais natural Passando algo Mais natural Sem tanto brilho Ou glitter Ou nada que seja Mais noturno Né Eu acho que Se você Usar em tons Mais clássicos Acho que Fica mais Sobras fluscas Nada de brilho E também Os acessórios Também tem que ser Uma coisa Mais natural Também Mais leve Eu acho que O campo O dia Ele sugere Algo mais leve Né Então dos acessórios De noiva Até os acessórios Do cabelo Mesmo que eu falo Agora está bem alta Aqueles fiozinhos Que elas vão Trançando São cabelo Ou as florzinhas Ou são pontinhos de luz Então isso traz Uma delicadeza Uma leveza Que é exatamente O que o dia Pede O campo Pede Então é uma questão De ponderar Né Um equilíbrio Isso E agora mesmo Está chegando Agora com o calor Nós vivemos Num país Tropical Então agora Pro verão Vem vindo Uma onda De noivas Mais leves Né Falando um pouco Da atualidade Em que estamos vivendo Então Com uma pele Um pouco mais leve Sem tanto contorno Né Mas isso vai muito Da personalidade De cada noiva Isso é muito importante Falar Né Porque eu mesmo Gosto de algo Mais carregadinho A nossa maquiagem De noiva mesmo Foi um pouquinho Mais carregadinha Porque faz A nossa personalidade Isso Mas principalmente Para um casamento No campo Eu acho que Seguir esses critérios Seria muito bonito Fica lindo Até porque Se a noiva Escolher um casamento No campo Ao ar livre Durante o dia É porque a personalidade Dela já leva o dia Né Ela vai se levando Exato É isso Ela já começa Já no sonho dela Eu gostaria muito Nossa Eu sonho em casar no campo Quando a pessoa fala isso É porque Ela já Já vai combinar Com ela Já vai combinar Mais leve Mais leve Um cabelo Mais leve Tudo mais leve A gente vai notando A pessoa Nas escolhas dela Nos detalhes Exatamente E aí Diante disso Que ela já chega Para a gente Falando como Vai ser o casamento Dela A cerimônia dela A gente já consegue Sugerir Um estilo de maquiagem Um estilo de cabelo Um estilo de acessório Para ajudar ela E levando Em conta Isso que você já falou Pô Do verão Do que está por vir E as tendências Para o próximo ano O que vai estar Em alta Para o próximo ano Assim Em contrapartida A tudo isso Que estamos vivendo Porque nunca esteve Tão em alta Contorno E iluminação No rosto Então Contorno Dos pontos mais altos Iluminação Dos pontos mais altos Contorno Para dar profundidade Aquelas técnicas Kim Kardashian Assim Delineado Todo mundo Com delineado Mega Assim A sua voz Mas a gente Ou seja Uma maquiagem Pesada Uma maquiagem mais Pesada mesmo Mas assim O acabamento O que vem de tendência Por aí É a maquiagem Totalmente oposta Dessa Totalmente oposta Estão completamente leve A marido A barbosa Casou Não sei se vocês viram O casamento dela Foi maravilhoso Já fiquei toda atualizada Eu gosto de ver Na verdade Não, Fernanda Te interrompei Ah, sim Na verdade O que acontece Isso que a Poli falou Foi em 2017 Agora em 2018 O que vai pedir Assim É tudo muito mais leve Muito mais leve A pele muito leve Então nada Dessa base De alta cobertura É tudo mais leve Aparecendo as sardinhas Mesmo Apesar de amarmos A alta cobertura Quem não gosta De cobrir A imperfeição E não que não possa Não que não possa Agora só para a gente Seguir uma tendência Vamos falar de tendência A tendência é isso A tendência é isso A leveza Leveza, leveza A sombra unitária Só uma cor mesmo Em cima dos olhos Não precisa de altos Degradês de cores Uma sombra O delineado também Não precisa mais Aquele delineador gatinho Falando da tendência Olhando para elas Que a gente está falando Sobre a maquiagem mais leve Mas não que cada um Cada um tem que gostar Do seu jeito Entendeu? É isso Mas as famosas acabam Influenciando De tanta muita A alta Eu tenho certeza Porque a gente ia falar Ai eu quero casar Igual a Marina Riverblogs Ou alguém usa um batom Que gente do céu Se a Gisele e a gente Iam usar um batom No outro dia Acabou Todo mundo quer saber Qual que é o batom Que a Gisele 20 usou E ai nós como maquiadoras Vamos comprar Até esgotado Vai no outro site E a gente fica louca Querendo comprar Porque nós sabemos Que as meninas Vão pedir Então nós temos Nós sim temos Que ficar totalmente Antenadas No mundo Em geral Sim Dessa parte De beleza Com certeza Com certeza E assim As noivas Trazem mães Irmãs Amigas Para dar palpite Elas trazem Ela vai fazer Exatamente Aquilo que a pessoa Do lado dela Falar para ela fazer Porque acaba saindo Às vezes do gosto dela Para atender O gosto da pessoa Para agradar O gosto de alguém E eu acho E eu acho que nesse dia É imprescindível Que ela se sinta bem Do jeito que ela quer Não exatamente Como a pessoa Que veio Quer Não É o jeito que ela quer Então eu acho Que quando as pessoas Vêm então Para auxiliar É diferente De quando a pessoa Vem para influenciar Com certeza Que a gente vê bastante Isso nos vestidos De noiva Que as pessoas Querem dar muito palpite E as noivas Acabam Às vezes Para agradar A mãe Para agradar Uma pessoa Isso é muito verdade É importante Acabam pegando Um vestido Que de repente Não é o que ela queria Realmente Isso Não tem nada a ver Com ela E aí acaba Escolhendo Um outro vestido Porque a mãe Quis Ou porque a irmã Quis E não tinha nada a ver Com ela Às vezes Ela quer Na cerimônia dela Nesse dia É tão importante Usar um vestido Mais sequinho Mais sereia Como está usando Bastante agora Mas aí a mãe Por um sonho antigo Quer que ela case Com uma princesa Com aqueles vestidos Lindos Que também tem Mas não faz A personalidade dela Mas aí ela Para ir Por um sonho Que não é dela Para agradar E isso para agradar Exatamente Então acaba Acho que indo Para isso que a Kata falou E acontece isso Também na maquiagem Acontece Na maquiagem Acontece sim É que na maquiagem A gente ainda consegue Adaptar Naquilo Os dois tipos Isso a gente consegue Né Mas no vestido Num acessório Mas eu acho Que às vezes Pode acontecer Né gente Por exemplo Da pessoa Ela querer Aquilo Aí vamos imaginar A mãe Não quer aquilo E aí as duas Até o que Cria um conflito Um atrito Um atrito Eu acho que Para esse momento Da vida Dela Não é isso Não é legal Sabe Esse conflito Esse atrito Eu acho que é interessante Ela ser ela mesmo Com certeza E o mundo assim Em geral Muda muito De região Para região Os tipos de maquiagem E penteado Nossa Com certeza Muda bastante Bastante Tanto Não precisa nem ser Em outro país No próprio Brasil Mesmo Muda totalmente Assim O peso Da maquiagem Tem lugares Que a maquiagem É muito mais leve Já tem lugares Que é super Trabalhada Aquela maquiagem E aí Você olha Para a gente Está demais Vamos imaginar Assim Mas para aquela região É normal É assim Mas falando assim Mundialmente falando É uma diferença Muito enorme Que tem Mas eu diria Que o Brasil Ele é um dos países Que mais investe Em degradê de cores Em ousadas Eu percebo Que em outros países Estados Unidos Eles usam muito Sombra unitária Sabe o que eu percebo Que em outros países Eles investem Bastante em pele Em pele E aqui no Brasil Que eles trabalham Mais os olhos Degradê Eu acho que em outros países A pele é o foco É Isso é verdade E aqui o povo já quer Destacar o molho Destacar a boca Sempre ter uma coisa E os olhos também Naqueles países Mais árabes Né Eles usam muito Eu assisto muito Tutorial deles Eu não sei falar Nem no canal Aqui para vocês Mas eu assisto muito Para mim ver É a cultura Mesmo Eu gosto muito Estudar Porque eles realmente São totalmente Diferentes Do que a gente Está acostumado Sim E como Muitas mulheres Só mostram A região do rosto Elas investem Tudo que elas podem No rosto E fica realmente Lindo Mas fica muito Carregado Assim Se o brasileiro Carrega Eles Carregam demais Mas assim Fica lindo É encantador É encantador Eu acho demais Até porque elas usam Muitas joias Muitos acessórios É tudo muito E a maquiagem É um acessório Eu não deixo de ser Porque elas fazem Até pintura Fazem Elas fazem É muito bonito E elas tem Uma habilidade Incrível Com o delineador Que é tipo De todo mundo Ficar no chinelo Porque elas fazem Com uma mão só Com o olho aberto Com o olho fechado Elas conseguem Dominar Mas é que elas Vivem Daquilo É o acessório Principal delas Elas vão mostrar A beleza do rosto É muito bonito Viu A técnica delas Invejável E pra finalizar Vocês podem deixar Pra gente Uma mensagem Pras noivas Que estão Com essa dúvida Sobre maquiagem E penteado Lógico Podemos Mas A mensagem Vamos lá A mensagem Que eu passaria Pra elas É assim Neste momento Onde elas estão Realizando O sonho Delas É pra que elas Pensem com muito Carinho E com calma Também Vamos dizer Tem tantas opções Nesse universo Que nós temos De tantas opções Eu acho que elas Precisam Se identificar Essa é a mensagem Que eu passaria Em cada detalhe Tanto nos acessórios Quanto na maquiagem Quanto no cabelo Quanto no vestido Quanto na decoração Os profissionais Envolvidos Com todo mundo Pensar sempre Com muito carinho Buscar referências Com quem Que você está Lidando Compartilhando O seu sonho Eu acho Que eu diria isso Sempre pesquisar Com muito carinho Porque Existe uma Diversidade Hoje De profissionais Em todos os campos Né Desse mundo De casamento Muito grande Então eu acho Que é interessante Estar sempre Pesquisando Sobre os profissionais Com quem você Vai compartilhar Afinal Um dia Muito Muito importante Inesquecível Vai ficar No seu álbum Todos os detalhes Do seu vestido Do seu penteado Da sua maquiagem E de tudo Na sua festa Na sua cerimônia Em tudo Então é importante Se atentar Em todos esses detalhes Pra não haver Depois um arrependimento Uma decepção Que é isso Que todo mundo Tem esse medo E sempre quando ela for ver Ela pensar Exatamente Ela deveria ter feito Desse jeito Exato E planejando Com antecedência Eu tenho certeza Que tudo dá certo No dia É importante Com antecedência Você ver todos Esses detalhes Porque no dia Esse dia tem que ser seu Esse dia Ele não tem que Você não Na verdade Você não vai pensar Nesses detalhes No dia do seu casamento Então é importante Você vai aproveitar Você depositar Confiança Para quem você está depositando Essa confiança Nesse dia Porque afinal Você no dia mesmo Não vai conseguir Falar com ninguém Esse dia é seu Então prestar atenção Em todos os profissionais Que a gente escolhe Com certeza Eu acho que essa é A melhor mensagem Você durante a preparação E se cercando De gente De confiança Com certeza Que você sabe Que no dia No grande dia Eles vão estar ali Para te atender E te encaminhar Até a hora Do seu casamento Sim Você tem que A qualidade De tudo Porque hoje em dia Todo mundo pensa Muito em quantidade E na verdade O mais importante Não é isso O mais importante É a qualidade De tudo que está A sua volta Nesse dia Para você depois Levar só lembranças boas Desde o penteado A maquiagem Principalmente Os produtos Que estão sendo usados Se eles vão ficar Com você Até o final Da sua peça Você vai sair Você vai sair Exatamente Esse dia É um dia de emoção Um dia de lágrimas Essas lágrimas Elas vão escorrer E a sua maquiagem Tem que ficar intacta Então São detalhes Mas são muito importantes São muito importantes Principalmente Para as mulheres Com certeza Que a gente Se atenta Nos mínimos Somos muito Criteriosos Isso é verdade Isso é verdade Então meninas Muito obrigada Por esse bate-papo Foi muito gostoso Obrigada por ter aceito Nossa Ju A gente que agradece A gente que agradece A gente que agradece De coração Poder passar Um pouquinho Um pouquinho De toda a nossa experiência Para vocês É com muito carinho Que a gente está aqui Fazendo esse trabalho Com vocês Que bom Se vocês quiserem Deixar endereço Onde encontrar vocês Telefone E-mail Fiquem à vontade Na verdade Nós atendemos Com o horário marcado O telefone Eu posso falar Ah Ju Você se coloca Você fica na tela Eu falo Pode falar O telefone É um DDD19 99732 13 96 Esse mesmo telefone Tem o WhatsApp Que nós Que respondemos Não Nossa Nosso ateliê Então Nós só atendemos Com o horário marcado E nós temos também A nossa página No Facebook Que vocês vão encontrar A gente como Carol Mangete E Poliana Mangete Designers E temos o nosso canal Também no Youtube Que vocês vão encontrar Como Elas são gêmeas Sim E elas são mais lindas São muito lindas Nós temos um ateliê Onde nós trabalhamos Com as maquiagens Hoje o foco aqui Foi noivas Estávamos lá tendo Um pábico sobre noivas Mas também As madrinhas Formandas Nós atendemos Todo esse público Também aqui Sempre com muito carinho Sempre Também trabalhamos Com o designer De sobrancelhas E entre outros serviços Que lá na página Vocês vão conhecer Lá na página Tem bastante Sobre o nosso trabalho É o foco no trabalho No Instagram também Só que no Instagram Vocês vão encontrar A gente como Carol E. Poli Carol E. Poli Mangete É Carol E. Poli Mangete Ai desculpa Eu falei errado É que eu criei no Instagram Essa semana É isso A página é bem antiga A página é antiga Instagram não Desculpa Então é Carol Mangete E. Poli Mangete No Instagram está assim Tá É isso meninas Esperamos ter ajudado vocês Sim Muito obrigada a todos Que estiveram conosco Nesse vídeo Sobre maquiagem E penteado E penteado De casamentos A gente espera Ter ajudado E ter solucionado Muitas das dúvidas Das nossas noivas Qualquer pergunta Pode deixar aqui Nos comentários Que a gente vai estar Entrando em contato Novamente Com a Carol E com a Poli E a gente vai Estar respondendo Tudo direitinho Se tiverem outros temas Sobre maquiagem E penteado É só deixar também Que a gente Marca outro horário E a gente Vem aqui de novo Conversar com vocês Serão muito bem vindos Será uma honra E curtam O nosso vídeo Inscrevam-se No nosso canal E até o próximo vídeo Tchau